Música Como a gente tinha colocado antes na matéria, hoje era um grande desafio para o Mato A. Uma grande equipe Santa Maria, às vezes no futebol, a camisa pesa como eu disse anteriormente. O Mato A hoje é parado, não vence, empata, não é o mau resultado no Grupo da Morte. Mas a gente viu o Mato A hoje um pouco apático, faltando as presenças do Lázaro e do Zé Elias. E o Mato A não conseguiu jogar bem, como vinha jogando anteriormente. A gente viu jogadores ali, a gente viu a discussão do Iago com o Dudu, teve briga, não conseguiram jogar no primeiro tempo. Voltaram para o segundo tempo e aí sim o time deslanchou, 3x0 e depois faltou perna. Santa Maria veio e empatou, 3x3. Iago, boa noite. O que você tem a dizer do jogo de hoje? Boa noite Caju, boa noite a todos. Infelizmente o nosso time hoje não jogou o que nós vinha jogando nas partidas anteriores. O primeiro tempo, você viu, foi um jogo muito truncado, onde as duas equipes chegaram pouco ao gol. E no segundo tempo, nós viemos com outra expectativa de jogo, abrimos 3x0. Graças a Deus, pude ajudar a equipe fazendo dois gols. Infelizmente, com alguns erros nossos, e eu creio também que um erro ali é da arbitragem, né? Que prejudicou nós, que foi o gol que o Chicão fez, não tirando o mérito dele. É um bom jogador. E é isso aí, vamos botar a cabeça no lugar. Nós estamos com sete pontos, eu creio que nós estamos classificados. E vamos acertar alguns erros que tivemos na partida, para que nós, nas outras partidas, joga melhor do que jogamos hoje. Iago, a gente viu vocês ali do Mato A com a cabeça muito quente. Principalmente, muita discussão entre os jogadores. O que você tem a dizer disso? Então, eu discuti ali com o Eduardo, mas é coisa de jogo, foi coisa de jogo, né? Isso aí fica dentro de campo. E eu discuti também ali com a torcida, o jogador da Santa Maria, mas é que eu pedi respeito por conta da torcida nossa lá, que tem criança e eles fazendo cena para a nossa torcida. E eu pedi só que respeitasse, entendeu? Só isso, porque futebol é futebol. Eu fiz meus dois gols e não fui lá falar nada com a torcida deles. Futebol é isso, pô. Aí valeu, Iago. Tá aí palavras do Iago, é atacante da equipe do Matro A.